Fala galera, chegando com o pré-jogo, a bola rola nesta noite, 9h30, São Luís no Maranhão, estádio Castelão, Sampaio Correia e Cruzeiro. Restam seis jogos para terminar a Série B do Campeonato Brasileiro. Antes daquele pedido de sempre, se inscreva no canal, tá aqui embaixo, inscrever-se, ative as notificações, deixe seu like, me ajude compartilhando para todo mundo vir aqui para o canal, para se inscrever. Lembrando que tem um super sorteio, duas camisas do Centenário Adidas, uma para um inscrito e uma para uma inscrita aqui no canal. Então procure o vídeo aí para participar, tem que estar inscrito, tem que comentar no vídeo do super sorteio das duas camisas do Centenário. Vamos lá, Sampaio Correia e Cruzeiro, as duas equipes vivendo um momento muito ruim na Série B do Campeonato Brasileiro. O Sampaio não vence há seis jogos na competição, esteve na vice-liderança, depois começou um rendimento muito ruim, o time do Léo Condé, não deixa de ser uma grande campanha na Série B, mas até chegou a sonhar com o acesso, e agora está muito longe do G4, vem de quatro derrotas seguidas, mas tem jogadores que vivem um grande momento na Série B, por mais que esteja um tempo sem marcar. O Caio Dantas, artilheiro, é sempre perigoso, fez o gol da vitória no turno no Mineirão, tem o Meia Marcinho, não tem o Pimentinha, que foi expulso na última rodada na Série B do Campeonato Brasileiro. Então é este o Sampaio Correia do Léo Condé. O Cruzeiro, do técnico Filipão, não tem o Manuel, que está suspenso, terceiro cartão amarelo, e por isso vai jogar o Kaká agora. Para montar um time provável, deu trabalho. O Filipão fez muitos testes, é a informação que a gente tem, eu até imaginava que seriam duas alterações, cheguei a falar sobre isso aqui há alguns dias, apenas o Kaká e a volta do Ayrton, mas pelos testes que o Filipão fez, está difícil até de imaginar o time que vai entrar em campo. Repito, a informação que eu tenho é que muita gente foi testada, testou o time de novo com três volantes, saindo o Giovani, manteve o Giovani, deixou o ataque com até a possibilidade do jovem Stênio, que não atua um bom tempo, de começar, saindo o Arthur Kaique, saindo o William Potke, testou também o Marcelo Moreno, que não vive um bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro, no ano passado fez apenas três gols na competição, um de pênalti e dois de cabeça, e repito, foi uma possibilidade do técnico Filipão, aí sairia o Giovani, com o Sobs atuando mais recuado, testou também o Marcelo Moreno na vaga do Sobs, enfim, está difícil, repito, de esboçar um time provável do Cruzeiro, mas vamos tentar ver aí o que vai fazer o técnico Filipão, vai ficar somente para o vestiário do Castelão uma hora antes da bola rolar. Vamos lá, Fábio, Raul Cáceres, Kaká, Ramon e Matheus Pereira, a defesa vai ser essa, Adriano, Felipe Machado, agora daí para frente, muita dúvida, joga o Giovani, ou ele põe o Marcelo Moreno e recua o Sobs, é uma possibilidade, Ayrton eu acho que volta, o Arthur Kaique já está fora, para a vaga do William Potker, pode ser o garoto Stênio, repito, foi um teste que fez o Filipão, então tem essa dúvida também, e o Rafael Sobs, ou atuando como centroavante, ou atuando mais recuado, tirar o Sobs neste momento seria uma surpresa para ir colocar o Marcelo Moreno, enfim, são possibilidades do Cruzeiro no duelo desta noite, diante da equipe do Sampaio Correia, lembrando que o Cruzeiro tem dois jogadores pendurados, o goleiro Lucas França, que é reserva, e o zagueiro Ramon, o Cruzeiro teve uma extensa lista de jogadores pendurados, a cada jogo um foi levando o terceiro cartão amarelo, e agora ficando apenas o Ramon, o zagueiro com dois cartões amarelos e pendurado, o próximo compromisso, depois do Sampaio Correia é o Oeste no Independência. Vamos lá, para os números do confronto, este será apenas o quarto jogo entre as duas equipes, uma vitória para o Cruzeiro, uma vitória para o Sampaio, que foi a do turno, 2x1, e um empate, o confronto aí no Maranhão, em São Luís, tendo apenas uma partida, que foi um amistoso, em 1971, e a vitória do Cruzeiro, por 2x0, segundo jogo então, entre estas duas equipes, em São Luís, no Maranhão, o Sampaio Correia à frente do Cruzeiro, e o Cruzeiro querendo voltar a vencer, depois de quatro jogos, três empates e uma derrota, na Série B, está falado pessoal, um abraço, bom jogo para todo mundo, até a próxima, vamos que vamos!